Então, meu nome é Elliot Cox. Cluster de pólipos, acúmulos de pólipos, sei lá, confirmados na traqueia. Devido à hemorragia interna, um procedimento de laser hemostático é necessário. Vamos começar com as informações, com um resumo. Vamos revisar o paciente de hoje, Sr. Cox. Ele começou a sentir dor na sua garganta mais ou menos há um mês, A com H. Então, ele esteve tossindo sangue desde então e agora está com problemas, dificuldade de respiração, de respirar. E Oxfair Cox é um cantor de rock. É provável que o pólipo tenha se desenvolvido devido a... Lívida estresse nos tubos bronquiais, sei lá. Obviamente, então ela começou a fazer hemorragia, ter hemorragias. Nós temos que tratar com um nebulizador, mas a situação dele está ficando pior. Não é nada que possa ameaçar a vida dele, mas considerando a carreira do paciente, é sério o bastante para garantir, não assegurar uma intervenção cirúrgica. E ainda é possível para que ele se complete e se recupere totalmente. E qual a sua opinião, Dr. Cazón? Hum, parece ser um bom plano. Está pronto, Dr. Stiles? Essa operação tem três objetivos. Drenar o sangue... Overflowing, né... Que está... Transbordando. Overflow é transbordar, mas tipo... Drenar o sangue em excesso. Localizar a fonte da dor do paciente, do... Distress, do... Da sofrimento do paciente. E usar o laser para removê-lo. Essa é uma operação delicada. Então, precisaremos usar a ferramenta de magnificação. É... Tipo, uma lupa? Eu não sei. Lembre-se, isso daqui é... Livelihood. Isso daqui é a maneira, a jeito de viver, né? É a vida do paciente, então... Vá com cuidado. Bom trabalho, gente. Derek, boa sorte. Ok, vamos começar a operação. Tá bom? Vamos começar a operação. Operar a faringe requer momentos precisos e... Maior dos cuidados. Tá bom, vamos... Vamos lá. A memória externa da traqueia começou a sangrar. Esse deve ser o nosso ponto focal. É difícil de ver a área afetada, então precisamos... Magnificá-la, né? Dar um zoom ali. Usei a ferramenta de... De magnificação. Deve explicar como ela é usada. Qual que é a ferramenta dessa? Aqui. Esse é o zoom, né? Só isso. O aumento foi... O zoom aqui foi bem sucedido. Essa hemorragia que é o nosso problema. Assim que você terminar de trabalhar na área afetada... Apenas volte para a visão não magnificada. Mantenha essas opções... Essas coisas em toda a nossa mente, né? Conforme você tenta abordar o melhor ângulo para uma tarefa específica. Vamos denar o sangue primeiro. A fonte do sangramento parece ser um pequeno grupo de pólipos. Não é jeito que possamos exisá-los. Eles são muito pequenos. Use o laser. Prepare o laser para que possamos queimar essas... Esses growths, esses... Acúmulos. O laser vai continuar queimando assim com o tanto que você tem ativado, né? Então aplique por períodos extensos. Tá, se você demorar muito e continuar aplicando, vai causar sangramento adicional. E é cuidado, só use o laser quando for necessário. Vamos começar. Dr. Stiles? Não acho que você podia queimar os pólipos sem danificar os tecidos próximos. As capilaridades na traqueia, na... Da membrana externa da traqueia estão danificados e causaram mais sangramento. Você precisará ajustar o... Ajustar o procedimento de acordo. Precisamos aplicar o gel antibiótico imediatamente depois de usar o laser. Se o sangue começar a se acumular, drenhe-o rapidamente para manter a visibilidade. Ok, vamos drenar então. Qual que é o laser? É o de baixo? É o de baixo. Todos os pólipos foram removidos. Poderia ter sido melhor, mas eu acho que não é tão ruim para sim, para você. Parece que há outras diversas áreas de pólipo afetado aqui. Então temos que usar tratá-la todas. Tá. Como é que eu faço isso? Magnification? Aqui. Tá. Vamos drenar. Meu Deus. Caramba. Não é pouca coisa, não. Ok, tudo está indo muito bem. Por favor, continue com o tratamento. Oita, nós. Vixe. Agora ser todos. Vamos estruturar aqui. É terrível, mas não tem problema. Ok. Dá isso aqui. Então realmente eu fui designado para esse preguiçoso e inexperiente mesmo. É, quer dizer, é bom o trabalho do Dr. Stiles. Ok. Isso aí demora um pouquinhozinho a mais, né? Ele já está ficando tenso aqui. O problema é mesmo é manter a mão aqui. É no ar aqui. Mas foi A, olha só. A de... Ai, caramba. Que bom. Ei, Sr. Cox. Sua operação foi um sucesso completo. Ah, não tente falar ainda. Sua garganta precisa descansar por alguns dias. Não se preocupe, no entanto. Daqui a uma semana você estará belting out power ballads. Você estará cantarolando essas baladas, suas músicas aí, tão bom quanto tivesse novinho, olha. Falando nisso, né? Que tal alguns tickets para o seu próximo conserto? Edicências. É isso aí. Gente, é esse cara aí. Que coisa, né? Um verdadeiro médico. Vamos ver do que que se trata. Quem será esse verdadeiro médico? Então, sei lá. Muito obrigado, doutor. Cuide-se, hein? Hum, parece que foi o nosso último walk-in for today. Walk-in? Será que é assim que eles falam as consultas? Talvez. Então foi a nossa última consulta de hoje. Gente, vamos começar o nosso pré-operatório lá pelas 1 da tarde, ok? Você não acha que deveríamos ter o examinado mais cuidadosamente? Havia sinais de cianose. O que poderia indicar asma. Se for o caso, ele precisa ver o médico dele imediatamente. É mesmo? Eu não achei que parecia assim nada tão sério. Você precisa começar a agir como um verdadeiro médico, Sr. Stiles. Você está exagerando. Tenho certeza que ele vai ficar bem. Ok, agora o paciente do dia, então, é Sean West. Múltiplos tumores confirmados no intestino delgado. Resultando em diversas outras inflamações. Remoção imediata é requerida. É necessária. Já que o doutor causal está numa conferência, eu irei fazer o briefing de hoje. Farei a reunião de hoje, sei lá. Eu acho que você estaria fazendo esse briefing, mesmo se ele estivesse aqui. Estamos extraindo um tumor de estágio 1 do intestino delgado do paciente. Então, se nós retirarmos, ele vai se recuperar completamente. No entanto, os resultados do seu exame de sangue foram um pouco incomuns. Nós podemos perguntar ao doutor Cassal sobre isso, assim que ele voltar. Com o tanto que eu extraio o tumor, o paciente deverá ficar bem. Isso tecnicamente está certo, mas... Eu estou bem confiante com relação a isso. Eu já extraí diversos tumores, já. Já extraí diversos tumores, tá de boa. Vai ser... Isso é moleza. Ok. Então, mantenha os dois objetivos da operação em mente. Tratar o epitélio inflamado no intestino delgado. Exisar e remover todos os tumores da área. Se você estiver preparado, então vamos começar... Vamos começar a operação! Já... Já tá... Tá se achando já, hein? Tá muito... Tá muito salto alto já, o Derek. Vamos ver. Vamos começar a operação. Vixe, Maria. Mas o que aconteceu? Toda a membrana intestinal está inflamada. O que aconteceu? Apenas só o intestino delgado deveria estar afetado. Doutor, acho que precisamos fechar o paciente para a reexaminação. Vamos continuar a operação, Andy. Esses sintomas não são incomuns. Entendo. Neste caso, prossiga com a excisão dos tumores. Eu sei que você já fez isso antes, então eu vou tentar ficar fora do seu caminho. Ok, a gente fazia o quê mesmo? A gente tinha que pegar isso aqui, né? Procidem como normal. Você tá vendo que ele tá perdendo o... Caramba. A vida dele ali em cima, né? O vital. Aí você pega aqui, ó... O gelzinho milagroso que injeta. Deve ser o gel, né? Você pega só o gel e injeta aqui. Cloroquina! 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 Vitals dropping! Tratamento das ars inflamadas visíveis, né? O gelzinho está completo, mas... Vamos ver aqui, ó. Ok, acho que tá de boa. Temos que drenar agora. Não pode deixar esse vital aqui cair muito. Opa. Só retirar. Ok. Conseguiu. Tratamos o paciente como planejado, mas ele não está melhorando. Os sinais vitais estão estabilizando. Deve ter alguma outra coisa. Os sinais não geralmente estabilizam logo depois da operação. Mas nós precisamos, pelo menos, verificar o resultado do exame de sangue dele. AdSense. Ok. O que você sugere? Tente usar o ultrassom de novo, só pra ter certeza. Verifica a área cuidadosamente. AdSense. AdSense. Ok, eu cliquei ali. Eu não sei. Eu tava apertando lá pra usar o ultrassom, mas eu pulei o... O... A caixa de texto sem querer. Acho que ele falou. Ah, eu não achei nada, né? Mas eu tava certa. Desculpe por dificuldade de você, doutor. Não se preocupe. Estamos... Ambos estamos aprendendo da experiência, certo? Acho que sim. Vamos tuturar aqui. Bom trabalho, doutor. Então, acabamos. Uh, bem tranquilo. Isso tá piorando. Doutor Styles. Ah, ei, Andy. Obrigado pela ajuda lá, hein? Gostaria de conversar com o... Gostaria de ter uma palavrinha com você sobre aquela última operação. Hum? Alguma coisa de errado com o meu comportamento? De novo, é bad side manner, enfim. Não, não. É sobre paciente, na verdade. A contagem... A quantidade de células brancas e de globulina estão aumentando rapidamente. A quantidade está aumentando rapidamente. Também percebi uma inflamação no peritônio do paciente. Eu não sei onde é que é isso. Nós deveríamos ser examinado imediatamente e consultar o seu médico de sempre. Usual. E eu concordo com você, mas eu temo que isso terá de esperar até amanhã. Eu tenho de ajudando com o próximo simpósio, então eu vou me encontrar com alguns médicos da St. Francis para aprender a... Como funcionam as coisas e tudo mais. Mas... Eles viajaram um longo caminho, uma longa distância para me encontrar, então... Eu não posso simplesmente dar o chapéu neles, né? Vamos lidar com isso a primeira coisa amanhã. Com certeza. Eu prometo. Mas... Tá bom. Aí é o trânsito aí, né? É... Que pena que eu tenho de trabalhar amanhã. Eu gostaria de ter conversado um pouco mais. Bom... Pelo menos agora eu estou pronto para aquele negócio de simpósio, né? Ah, meu telefone. Derek, onde você está? O paciente está em condição crítica. Volte para cá, imediatamente. É por quê? Táxi, me leve para o Hospital Hope e... Pera a tábua. Anger. O tumor metastasizou-se atrás do pulmão dos pulmões dele e então começou a inchar. Continua faster. É... Acho que é crescer. Até 30 minutos atrás, quando o tumor rompeu. O paciente está em choque e sofrendo de peritonite aguda. Os outros médicos estão operando conforme nós estamos conversando aqui. Siga-me, Sr. Styles. Você precisa ver as consequências do seu descuido. É isso aí. Downpour. Chuva. É. Chuva. Você pensa em um outro sinônimo agora. Eu entendo que você não teve muita informação para basear uma decisão. E admito que o tumor era difícil de ver do... No Aixis. No entanto, o laboratório deixou diversos memorandos, diversos recados a respeito do paciente. Entendo que eles apontaram que... No meu entendimento, eles apontaram suas leituras extremamente altas. Leituras, né? Dos testes, sei lá. Mais do que isso. Você jogou todas as suas responsabilidades em cima de uma enfermeira imediatamente depois de uma operação muito delicada. Eu não estava... Quer dizer, eu... Sr. Thompson, o que você... Por favor, com licença por eu me interromper, Dr. Hoffman. Eu entendo que isso talvez seja um pouco rude, mas eu tenho que dizer uma coisa. O que é? É sobre... A atitude negligente que Sr. Stiles demonstrou até então. Eu avisei sobre esse paciente pelo menos três vezes, mas ele disse que não havia... Que havia assuntos pessoais importantes que ele tinha de resolver. Então ele simplesmente foi embora, sem dizer mais uma palavra. Sr. Stiles, espero que talvez você não tenha... É... Danificado, não tenha prejudicado o paciente diretamente. Mas... Como que eu posso trabalhar com um médico que nem mesmo tenta agir como um? Não importa o quão pequena seja... Ou... Não, não importa o quão pequena ou quão... Não embasada uma suspeita talvez seja. Os pacientes estão dependendo de que você cuide deles. Por que você se tornou um médico? Você mesmo sabe disso? Eu... Isso é... Eu... Você não merece estar aqui. Você não é um verdadeiro médico. Rete-se essa exclamação. Tá bom, vamos andar na cidade de novo, hein? Isso é... Sai com um jaleco. Tem que ser assim, né? Se não sai assim, aí... Tá começando a virar médico verdade. Tá saindo de jaleco. Eu... Eu pisei na bola. Estraguei tudo. Ignorei o paciente. Eu estava tentando o meu melhor. Eu não pensei que era nada tão sério. Mas o paciente quase morreu e foi tudo culpa minha. Ser chamada de Dr. Styles não me torna um bom médico. Olha só. Que coisa, né? Se eles ensinassem isso na... Faculdade de Medicina, hein? Ah, não. Tem que chamar de doutor. Aí sim. Pronto. Ah. O que eu estava pensando? Eu não sou médico. Não estou continuando fazendo... Cometendo erros como esses. Ah, parece que vai chover aí. Rápido, vocês dois. Precisamos botar todas as nossas placas. Todos os nossos displays, né? Nossas... Acho que é essas propagandas, né? Botar tudo aqui pra dentro, rápido. Tá chovendo, mas não tá aparentemente chovendo. Mas eu acreditei que tá chovendo, né? Chuva. Talvez isso vai me ajudar a me acalmar. Isso não... As coisas não podem piorar, né? Mais do que isso. Senhor, parece que você está completamente encharcado. Você veio de hospital? É... Você talvez queira voltar bem logo, hein? Eles não querem que eu volte pra lá. Aparentemente eu sou inútil como médico. É, é. Sou eu. Você nunca vai acreditar no que eu acabei de ver. Hã? Bem, você... Acho que se você quiser... Hã? Não? É melhor ainda. Melhor do que isso. Tive esse acidente maluco lá na Walnut. Entre uma... Um caminhão e uma SUV. É, foi maluquice. Os motoristas voaram nas ruas e... Hã? Hã? Não aconteceu mesmo? É sério? Um acidente na Walnut? Deve ser uma rua, sei lá. Eles serão levados pra nossa... Pra nossa sala de traumas. Mas o... Doutor Kassau não está na cidade. E não tem nenhum médico de emergência de plantão. Então é com a gente, mano. É agora. É agora. É a hora de você... Você dá reviravolta, hein? Dá a volta por cima, hein? Sacude a poeira. Hora de se redimir. Vida ou morte. Estava certo. Então não há tempo a perder. Onde estão as acidentes... As vítimas do acidente, Andy? Doutor Siles. O paciente estava sofrendo com parada cardíaca e... Eu não pude ressuscitá-lo. As outras enfermeiras estão ocupadas e... Com o doutor Kassau que não está aqui... O que eu tenho que fazer? O paciente vai morrer, mas eu não consigo nem mesmo... Acalme-se, Andy. Deve-me para a sala de operações. Ok. Omar Flynn. A paciente sofreu parada cardíaca com o resultado de um acidente de carro. Muitas lacerações de epitélio e problemas no abdômen. Qual a situação? A ambulância o trouxe aqui mais rápido que eles puderam. O coração dele não está batendo. Eu tentei revivê-lo, mas... Andy. O que eu faço? Eu preciso de ajuda aí. Andy! Doutor Stiles. A única pessoa que precisa de ajuda aqui é a paciente. E nós somos nós que iremos ajudá-lo. É só... É... Isso é para a gente fazer. É apenas a gente. Isso é para nós fazer, né? É... It's up to us, né? Esse é o trabalho nosso. É o nosso dever. É apenas nosso. Nós vamos salvá-lo. E eu não posso fazer isso sem você, Andy. Eu preciso... Eu quero salvar a vida dele. Finge que esse é um procedimento normal. Acalme-se. Pense em tudo direitinho. Primeiro... Precisamos da pulsação. Precisamos pegar a pulsação. Entendido. Vamos começar a operação. Eu irei salvar este paciente. Ok. Então tá. Então a Andy ali teve um... Tava fodona. Sabendo tudo. Chegou agora. Ela ficou... Não sabe mais o que fazer. Ele é flatlining, né? A gente já falou disso aqui já em... Algum... Não vou lembrar em que série a gente falou. Mas flatlining, né? Tipo, quando tem aquele monitor cardíaco lá. Quando tá uma linha reta, né? Aquela é um flatlining. Ficou uma linha reta. Ele está... Flatlining. Sei lá. Temos que fazer uma coisa. Precisamos recuperar o pulsação dele. Deixe-me explicar como usar o descirulador. Você já... Enfim. Primeiro mova os dois... Duas partes ali em direção ao paciente. E coloque no peito dele. Ele tem que fazer assim, eu acho. Eu não sei como é que é. Sinceramente. Bom, foi. Agora eu vou explicar como lançar o choque. Segure as... Nessa posição, não? Fiquei de olho na barra. Mostrando o nível de carga elétrica. Você tá vendo a área verde da barra de voltagem? Ative o choque quando a barra chegar nessa área da barra. Quanto mais próximo desse ponto você conseguir, mais eficaz será o choque. Agora vamos... Você vai saber... Saber como ativar o descirulador. Assim que ele tá na direção do paciente, pressione B e Z simultaneamente. Você entendeu? Então, ok. Temos um pulso. Conseguimos! Retire a exclamação. Ai, as sinais de verdade ainda estão abaixo de 30. Ele não está livre dessa. Agora sim, parece mais com a Andy que eu conheço. Quatorceus, vamos salvar... Será que nós vamos salvá-lo? Mas é claro que vamos. Entendido. Primeiro, cuide dessas lacerações para que possamos continuar com o procedimento. Se eu injetar aqui, ele passa de 20. É só usar a agulha milagrosa. Vamos lá. Proceda como normal. Ok, os ferimentos externos foram curados. O segmento parece separado, mas seus sinais vitais estão caindo rapidamente. Esse foi muito dano no seu peito. O que mais poderia ser? Faça uma lobectomia. Eu acho que talvez tenha alguma coisa no peito dele. Tá bom. É, não tem quase nada. Tá de boa. Não, você não pode. Não leve isso a mal, mas eu não acho que você tem habilidade para tratar isso. O negócio desse. Nós recuperamos a posição dele, então talvez nós devemos esperar pela ajuda do Dr. Cassal. Não, quanto mais esperarmos, menor serão a sua chance de sobrevivencer. Eu não sei o que fazer. De qualquer forma, não iria te comparecer a sua decisão. Vamos lá, a gente tá aqui, não é? Entendo, eu iria confiar em você. Tenha cuidado no pericárdio. Estamos combatendo perda de sangue, né? Sei lá. Estamos indo contra isso. Gelzinho mágico aqui, tá de boa. Sem problemas, continue o tratamento. Ele tá com a parada cardíaca de novo, temos parada cardíaca de novo, temos de revivê-lo. Como é que faz isso aqui? Eu não sei. Eu consegui daquela vez? Tô tentando. É isso? Ah, meu Deus. Controle de movimento, é uma beleza, né? Parece que eu tô jogando o Wii Music aqui. Não. Pera, tem que segurar o ar? Não, é só o personal. Ah, meu Deus. Bom, o controle tá... E morreu. O controle tá funcionando, eu só não sei como é que fazia aquilo. Ele me deu game over mesmo. Cheguei a tempo, Derek. Você precisa sair da minha frente. Alguns dias depois, Derek Stiles, misteriosamente, desapareceu sem dizer uma palavra a ninguém. O peso das vidas dos pacientes se tornou mais do que ele poderia aguentar. Depois da sua última geração, a maioria das pessoas iria concordar que Dr. Stiles não tinha... Não tinha de lidar com o paciente, não tinha nada que lidar com o paciente em primeiro lugar. Ok, que ruim, né? Ok, deixa eu avançar aqui. Vamos lá. Que bom que tem o skip aqui, ó. Tá bom. Eu vou tentar salvar esse paciente. Como é que faz isso? Ah, deu certo. Eu acho que eu entendi. Vamos ver. Vamos ver se dá certo, hein. O que poderia ser? Espero que dê certo nessa parte aqui, né? Não é possível. Eu acredito em você. Vamos lá. Mano, não dá isso aqui. Ah, olha só. Vocês viram? É que se eu estiver mais... Um pouquinho mais longe da... Da barra de ascensão, é um pouco mais fácil. Temos a postação... O quê? Ixi, meu Deus. Como é que uma coisa dessa poderia estar... Meu Deus, o vidro vivo aí. Poder estar aí, malojado no pericárdio. Pobre, estranho. Mas tenha cuidado. Meu Deus do céu, maior que o coração. Não dá nem pra curar com isso aqui. Tem que curar com a estrutura aqui. Ah, eu acho que ele vai conseguir. O que é isso? Não pode estar acontecendo. Isso aqui não é nada bom. Não morra, rapaz. Eita. Vamos, consciente-se. Tudo que tem que fazer é estruturar esse... Esse ferimento. Mas o quê? Ele estourou o meu card em uma fração de segundo. Ah, acho que terminamos. Vamos fechá-lo. É isso aí. O que foi aquilo? O que foi aquele pentagrama? A gente chamou... Forças do além pra fazer as... As coisas? Vocês vão descobrir daqui a pouco. Eu consegui senti-lo já escapando, morrendo. Você estava com tanto medo, doutor. Eu congelei tudo o que eu pensei e... Era só sair correndo, mas você não se preocupou. Nem um pouquinho. Você ficou firme aí e fez o que tinha de ser feito. Você, você é um verdadeiro médico. Obrigada, Dr. Styles. Ok. Era só isso. Era só o coração do cara que tem o poder de... De criar cacos de vidro, ele. Beleza. Eu nunca assisti desse jeito antes. Acho que estou começando a entender. A situação dele já... A condição dele já se estabilizou. Agora. Vamos ficar de olho nele. Sim, doutor. Precisamos de entrar em contato com outros médicos e... É, já fiz isso, já. A maioria da equipe, né? A off-duty, a equipe que estava de folga, né? Concordou em vir para cá. Eu também liguei para o Dr. Castle. Bom trabalho. Obrigado. Você deveria descansar um pouco. Nossa. Estava no cirurgia por um bom tempo. Se estiver tudo bem com você, acho que eu vou fazer isso mesmo. Entendi. Sim? Tudo que você disse nessa manhã era verdade. É, já fiz isso. Mas eu vou continuar aqui como um médico. Querei me acessar cada vez mais e me tornarei um cirurgião melhor. Então, te deixarei orgulhosa. Se este for o caso... Pare de vir tarde para o trabalho e não vá embora sem fazer a papelada. Eu farei o meu melhor. Ah, e tem mais uma coisa. Hã? Por favor, tente ser mais apresentável. Eu não deveria ter de me preocupar com você... Ter de me preocupar em estar embaraçada por trabalhar com você. Parece um mendigo, hein? Eu vou ter mais cuidado. Ok. Vou tirar uma só, né? Me acorda se acontecer alguma coisa. Se mudar alguma coisa. Entendido. Descanse bem. Dr. Styles. Ok. Então foi uma reviravolta num dia só. Tipo, de manhã ele estava lá em Daíba ali todo zoado. E agora já recuperou e ele virou o astro da Angie. Enfim. Este foi o capítulo 1. Olha só que rápido. Coisa de uma hora. Rapidinho, né? Talvez a gente faça um, dois, três capítulos por live. Vamos ver. Mais uma coisa que apareceu aqui em cima. É esse negócio aqui do lado. Tem um aqui e tem um Z do outro lado. Este Z é um capítulo extra que só veio com a versão do Wii. Não tem na versão do DS. E eu acho que é interessante a gente fazer junto aqui. Vamos continuar aqui, então? Vamos fazer esse capítulo extra aqui. From overseas, né? Do exterior, sei lá. O que é? Hospital de St. Francis. Ah, aquele é o hospital que entrou em contato lá, né? Beleza. Hospital de St. Francis, sala de conferências. Paciente Alan Chambers está sofrendo... Está sofrendo com uma fratura cominutada. Não, sei. No seu antebraço direito. Ele foi trazido para cá rapidamente assim que o ferimento aconteceu, graças a uma enfermeira que presenciou todo o esquema lá. Todo acidente. A jogar pelo Saio X, este aqui poderia nos dar algum trabalho, hein? Mas deu certo que a Doutora Weaver será capaz de arrumá-lo. Consertá-lo, né? Deixá-lo novinho em folha. Eu sei que é a Doutora Weaver porque eu já me lembrei, né? Eu acabei lendo um pouquinho sobre o jogo e... Então, apareceu, né? E aliás, o nome dela acho que eles vão falar daqui a pouco, mas... Enfim. Eu aprecio... Agradeço a sua confiança, mas vocês sabem que não é lá grande coisa. Eu nunca decepcionei nenhum paciente, não é mesmo? Nozomi Weaver, idade 29. Uma cirurgia japonesa que veio para os Estados Unidos num programa de intercâmbio. Nozomi Weaver? Se Derek Styles era DS, Nozomi Weaver é o quê? Pensei um pouquinho, hein? Mas enfim. Nintendo Wii, né? Desde a transferência do seu hospital original em Okinawa, ela ganhou uma aportação e tanto. Alan Chambers. Ele não é um escritor famoso? Escritor, né? Screenwriter, acho que é escritor de... Roteirista famoso, né? Tipo de filmes. Acho que é isso. É, acho que é o mesmo cara mesmo. Certamente iria explicar toda aquela multidão. Parece um círculo lá fora com a mídia. No hospital, lá fora do hospital. Eita, mas eles vão querer nos entrevistar, hein? Ou entrevistar a Doutora Weaver, né? De qualquer forma. Ela provavelmente é a médica mais fotogênica daqui. Eu definitivamente não preciso desse tipo de atenção. Se eles estão procurando por uma conferência de imprensa, o cirurgião chefe está muito mais do que bem-vindo em tomar o meu lugar. Ah, você é muito modesta, Doutor Weaver. Ela colocou nosso hospital no mapa, no entanto. Nós temos pacientes vindo aí de tudo quanto é canto. Eu diria que o programa de intercâmbio foi a melhor coisa a acontecer para o St. Francis. Estou surpreso que o seu hospital estava disposto a deixar você vir até aqui, Doutora. Ah, vocês estão me dando muito crédito. Nem mesmo estive aqui por um ano inteiro. Acho que estamos saindo um pouco do foco aqui, né? Vamos começar a cooperação. Boa sorte, Doutora Weaver. Agora só preciso evitar a tensão da mídia desnecessária. Ainda não acredito que eles querem que eu opere assim, abertamente, desse jeito. Será que eles não aprenderam a lição deles lá em Okinawa? Ok, Alan Chambers. Fraturas comminuted? Cheio da inocente, velho. Tato na edição. No osso radial do paciente. Também parece ter hemorragia interna. Traste o sangramento e então reconstrua o osso quebrado. Vamos ver. Tempo da dictação? O quê? Não sei. Três e quarenta e oito da tarde. O outro paciente é Alan Chambers. Ele está com uma fratura séria no seu braço direito. Quanto ao resultado dos raios-x? Fragmentos de sangue para... De sangue. De osso parecem estar espalhados e eu vejo hemorragia. Dito isso, irei abordar a sua projeção com três objetivos. Coletar os fragmentos do seu rádio e da sua... De sua una? Una? Eu não sei que aquele ossinho menor que tem aqui no braço, não é mais fininho. Mas enfim, o outro é o rádio? Acho que é rádio, não é verdade. É rádio. Rádio e una. E então... E deixar o rádio... Ajustar o rádio, não é certo? Ajustar o rádio. Ajustar o rádio para... Para ele se calcizar, para ele se calhar aí. Se curar. E devolver... Jogar os fragmentos de volta ao seu local original. Reconceiro o rádio e a una do paciente. Eu antecipo aqui que vai ser um procedimento bem tranquilo. Era de começar. Tá, vamos começar? O ferimento está localizado primariamente no antebraço do paciente. Tá, vamos usar o gel mágico. Esterilização completa. Vamos fazer a incisão. Bom. Incisão completa. Estou abrindo. A remorragia parece ser muito ruim. É preciso fazer... Tá muito tensa, né? Tá muito complicada. Vou drenar a área. Sangramento ainda é... O quê? Sangramento... Tá. Agora vou coletar os fragmentos dos ossos quebrados. Tá. Vamos coletar. Agora é colocar esses fragmentos nas suas posições originais para reconstruir o braço dele. Parece que a una dele está torcida na direção errada, né? Usarei o fórceps para movê-la de volta ao local, certo? Errou! O quê? Tem que girar mais ainda? Errou! O que eu tenho que fazer? É assim, né? Errou! Espera. Bota gel aqui. Cloroquina! Errou! Ó. Tá certo. Errou! Ai, meu Deus. Espera aí. O que eu vou fazer? Errou! 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 Cloroquina! Não, é esse osso aqui mesmo que eu tenho que mexer. Não tem nenhum outro aqui, ó. Se eu deixar parado aqui... Errou! 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 Eu não sei o que eu tenho que fazer. Vai acabar o tempo, mas... Eu só tinha que girar e deixar pronto, mas não tem o local certo para deixar. Se eu soltar, dá ele. Errou! Se eu girar demais... Errou! Se eu soltar aqui nessa linha, tá errado também. Dá errado também. Cloroquina! Errou! Assim... Eu sei que eu não tenho a mão mais estável do mundo, mas... Eu não achei que você tem que deixar assim sem tremer. Não é isso, né? Acertou! Parece que tá retinho. Aí se eu soltar... Acertou! Agora deu certo! Eu... Ok. 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 Tudo bem. Tudo certinho. Bom, ok. Com isso, fora do caminho, a gente vai ver se é capaz de mover os fragmentos dos ossos pra onde eles... Tá bom. Vamos lá. Preciso rotacionar essas peças antes para que elas possam se encaixar perfeitamente, né? De uma maneira apropriada. A gente pega aqui o forceps. A gente gira aqui, né? É isso. Aí solta aqui. Aqui vai ser... A gente tem que girar o emote aqui pra encaixar. Vixi, Maria. É assim, né? Oh, caraco. Ah, não era ali. Era aqui. Ops. Esse aqui é aqui. Meu Deus. Tremendo aqui. Que nem louco. Tá difícil, né? Não é aqui, não. É aqui. Ush. Alguma coisa não tá certa. Eu sei que tinha encontrado todos os fragmentos, mas o rádio não está conectado de maneira apropriada. Provavelmente ainda tem um fragmento que eu não encontrei ainda. Se eu usar outra ação, talvez seja capaz de encontrá-lo. Aham. É aqui que você está escondido. Eu posso só cortar? Ok. Posso só cortar. Ok. Parece ser tudo, então. Vamos usar gel antibiótico para que a área se cure de maneira adequada. Ou seja, é só você jogar gel que cura até osso, mano. Tá louco. Até os quebrados, cara. O rádio foi reformado aqui. Foi reconstruído. Eu acredito que seria uma recuperação rápida. Ah, tá. Vamos sair daqui. Estruturar a incisão. Gelzinho e... Operação completada. Então é isso aí, ó. Esse gelzinho aí, ó. Beleza. Arranquinha em cena porque a gente errou um pouquinho ali, né? Ah, tá bom. Acredito que eu tenha visto aquele, né? Aquele... Isso aí em algum vídeo. E quando ela estava reconstruindo os ossos ali, apareceu uma silhueta de onde colocar. Então talvez no Easy, talvez tenha isso no Easy, né? Aí no normal não tem. Aí sim é uma mudança de dificuldade interessante. Aí no Hard, eu não sei. Acho que no Hard você perde mais... Dano quando você erra. Tipo, aquele Miss lá. Tirava... Sei lá. Quinze aqui. E no Hard tira... Vinte, trinta. Acho que é isso, né? Enfim. Hospital St. Francis. Sala de Conferência. Outra operação incrível, Doutora Weaver. Acho que estamos todos aprendendo uma coisa ou outra. Risadinhas. Muito bem, então. Se vocês me deram licença. Até amanhã. Interessante. Eu só pensei que os médicos americanos estavam mais preocupados com o Golf do que seus pacientes. O quê? Mas esses aqui são tão gentis. Eles aceitaram-me como parte... Como um membro da equipe tão imediatamente. Só porque eles não sabem da verdade. Eu odeio Golf. Ah? Telefonema? Ah! São eles. Aqui é o Weaver. Procedimento no... Domingo? Hã? É meio que repentino, você não acha? Ah, não. Que eu possa recusar uma coisa parecida. Sim, estarei lá. Tá bom. Então esse aqui que a gente viu que aconteceu junto com a parte do 4, que não. Que ela apareceu a Angela e... Ela que levou pro outro hospital. Tá bom! Tchau, tchau.